Olá, Rude, bom dia pra você, bom dia a todos. Realmente, desde as primeiras horas do dia, a quarta-feira demonstra que será mais um dia de céu nublado e previsão de chuva até o período da noite aqui em Três Lagoas. Para a região leste de Mato Grosso do Sul, ainda estão previstas chuvas de intensidade moderadas e acompanhadas de vendavais. Aqui para Três Lagoas, será chuva fraca, uma garoa, não tem nenhuma característica de vendaval, mas como nós estamos no verão, tudo pode acontecer. Hoje, a temperatura máxima é de 28 graus aqui em Três Lagoas. As chuvas continuam em praticamente todos os municípios da região leste. As temperaturas continuam, então, agradáveis na quinta-feira, viu? Então, temos chuva para hoje ao longo do dia, continua esse tempo fechado, o céu praticamente nublado, com uma máxima de temperatura hoje de até 28 graus e amanhã nós temos mais chuva. E como sempre eu digo, o reflexo disso são nas temperaturas dos municípios aqui na região leste do estado, que você acompanha comigo agora em nosso painel. Olha só, amanhã Três Lagoas pode ter uma mínima de 23 graus com uma máxima de 29. Já o município de Paranaíba, uma máxima de 32 graus, a parecida 29 graus, o município de Inocência mínima de 20 e máxima de 30 graus e água clara aí, que também eu sempre digo que é um município com bastante calor, temperaturas elevadas ao longo do ano, a máxima será igual Três Lagoas de 29 graus. E essa chuva, né, que está sobre a região leste de Mato Grosso do Sul, praticamente em todo o estado, ela permanece pelo menos até quinta-feira. Amanhã, então, nós temos essa previsão de 90% de chover ao longo do dia. Na sexta-feira, essa previsão, ela diminui um pouco mais e no final de semana podemos ter pancadas de chuva. Mas vamos saber como é que está essa temperatura lá fora, agora aqui em Três Lagoas. Você que nos acompanha por imagens, vê neste momento a rua Maria Guilhermina Esteves, ali na região do bairro Nossa Senhora Aparecida. Olha só, o céu praticamente nublado, né, sem sol, hoje nós não teremos sol, vai ser esse tempo bem fechado, como o Rude falou, carrancudo, indicando que vai chover a qualquer momento, aquela garoa continua. E olha só a temperatura, 27 graus no finalzinho já desta manhã, iniciando a tarde de quarta-feira. Temperatura muito agradável aqui em Três Lagoas, viu? Então continue com a gente, continue acompanhando os destaques aqui de Três Lagoas e região no TVC agora. Nós vamos rapidinho para o intervalo e voltamos já já.